Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I love you Tau Ei Meu Deus, irmã, por sério Último jogador vi Spike planta Gastão o inimigo Puta que pariu, Fabrício, come minha tia Que que Fabrício Foi pra isso que treinei Mas baratão caga Isso é uma loucura, vamos fazer uma... Brum, pum, pum Que aí, uns 88, um menos 100 Figo no B Spike no chão, B Gastão o inimigo Ixi, fala que tirou Eu tava meado, eu tinha andado 88 Ah, imagina dessa distância, mano, dá só um tiro e empacotar Pois é, cara Agora vai sacar aqui pra pegar Pare de guida Sem cara É, aqui quebraram a parede, quebraram a... Tá, distraindo isso, distraindo isso, pra devolver aqui Lá vai clarão Menos 119, da Spike Minha ult não tá pronta Já tá um inimigo Limpando Tirem isso Continuem nesse caminho Quase pegou a Gaia É virtuoso Vai sentar na cabeça, cara Será que eu levou alguém aqui? Nossa, seu pé Tá enzôo Olha, cara, isso deu um bom Ai, eu vou Ah, vem, que mentira de bola, cara Pegando Essa bala foi mentirosa Tremou O homem tá ali Não anda pra atirar, mano Não pode andar, vai Vai atirar um bicho Vai atirar um bicho Vai acabar de ajustar um bicho Beleza, só pra lá Alguém comprou isso pra mim Alguém comprou Alguém comprou Obrigado Pare de erguir 130 da Raze no meio Não, Deus Tem meio Vai comer B pelo meio Comeu B Tua missão não acabou Demais, valeu Mano, a gente tá meio aí Nem nada, nada, nada Último jogador vivo Oponente morto Pega a banda, pega a banda Eles não estão entendendo Deixa que eu vou lá trocar uma ideia Não precisa dar cara não, isso, velho Se for fazer eco, fica todo mundo no ar Se for fazer eco, fica todo mundo no ar Não, vende aí, vende aí Foda de comprar agora Lá vai, Clarão Recarregou Inimigo no ar Explodiu Inimigo no meio No meio Spike planta Trash tá pronto Tem espectro ali no meu luto e brinha no meu co Vai, vamos ver Tem que chamar, tem que chamar Ali Vamos nessa Último jogador Mano, não tem bombe no meio Mano, é só deixar ele dominar meio e não abrir pros cantos, viado Vai entrar Vai entrar E de meio Aí nós morre em meio Aí pronto Os caras vão entrar no bobo com mais facilidade Porque vai ter menos jeito de ir defendendo Inimigo devastado Spike planta Inimigo no B Trash tá um inimigo Três abatí Chego, pegar o brinco Ninguém vai desalinhar Vamos Barreira criada Spike no chão B Trash tá segurado Vai entrar Virou Vão virar Vão tudo mundo Por quê, mano? Se os caras nem entraram no bando Resta um 30 segundos Spike planta Na direita já Aí embaixo Tem um Vai pegar o nosso Último jogador Vivo Porra Eles são O cara atacou Não, não, não Cala a boca, mano Você é horrível Cala a boca O que, macaco? Você tem um aqui Mais que eu Vai se f*** Muito burro O cara tá se sentindo Radiante, viado Ele tá jogando Brose Pô Vai tomar no c*** Esse bicho, velho Porra Nove horas da noite O cara apertando minha mente Sem cargas Tô vindo aqui Sem cargas Eles vão ser mesmo Chegando Tá contigo, maninha Atira Spike planta Chega de tensação Ainda não É, tá complicada Mas rapaziada Bora ganhar Pô, nós tá Lendo os pequenos detalhes Bora lá Brint Radiante Carrega o time Caralho Barreira cri Sem cargas Aqui até agora não Boa Brint Radiante Você não matará Você não matará meus aliados Sua missão não acabou Descansa Lá vai Clarão Último jogador Brint Estão 30 segundos Ganhamos um round Brint Radiante Vai carregar Spike planta Não tá pronto Mas alguém vem comigo Aqui na B Estão aqui Voar Ele Não, mano Vai ser Você lutou Bastam 30 segundos Estou aqui na B Estou aqui na B Três é batido Vai tentar plantar Vai tentar plantar Cuidado Boa Brint Radiante Caralho Grisão Última rodada Antes da troca É a mesma coisa Não se mete comigo Nada aqui Tô vindo aqui Tô vindo aqui na B Meio Brint Radiante Tô vindo aqui Tô vindo aqui Tô entrando bem Spike planta Acima e avante Tem alguém ali Último jogador Troca de lá Agora onde o filho chora Mano gente Exato você pra entrar Nesse trem Você tá bem pra plantar Bora lá Bora lá Pra assim que eu Faço o jogo E o Brint Fazer o que Por você Existido no mapa Fizeram a parede Espera eu vou tocar bug Não não Recarrega Recarrega Fazer Criando cobertura Dizy achou um alvo Cortando a visão Ringman vai plantar Espais Coxa Coxa Arrasta pra cima Valeu amigão Tem meio Tem meio Ali 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 Gente Meio Minha Ainda Faz teu nome Pritiadinha Último jogador Vivo Ele parou Se ele continuar Coragem Coragem Agora vamos Meio A Somos guerreiros Fazer a parede Pra A Ou pro meio Ali Vou fazer no meio Pra gente Entrar na A Ah beleza Criando cobertura Não Eu entendi isso Em cima tem Vai Esse cara tem É o seguinte rapaziada Nós perdemos Aí tu vai pegar O cu deles Tem que abrir Todo Criando Recarregando Cremou Recarregando Todo mundo junto Abri todo mundo junto Sem caga Tem escada Tem escada Tem gente ali Vimentar planta Quer ficar com Sem vida Vai Recarregando Menos 25 no homem Inimigo no ar Último jogador Vivo Pera Eu levei Três de pistola É Nós estamos vacilando Calma aí rapaziada Rapaz Aquela do meio Ia dar uma bola Então bora na B Só que aí Todo mundo tem que entrar Só que todo mundo tem que entrar Pergunte ao British aí O nome dele Por favor E ligue que ela vai emparedar Ali primeiro Pergunte ao British aí O nome dele Tá estímulo Recarregando Wingman vai plantar Criando Tem gente ali Tomando a missão Sem cargo Sua missão não acabou Demais Valeu Heidon Deixa ele sair Manon Só que o jogador vivo Concussão Explodindo Chegando O cara cego Mata o cara cego Mesmo assim É Vamos no meio Lá Se ele Entrar Mano eu tenho o ult Eu vou lutar aqui no meio Vamos comer Faz o nome do British aí Vai entrar na Faz a parede aqui no meio Eu vou lutar aqui Vamos nessa Parede aqui Lá vai o clarão A prova de banho Vai lá o Dizzy Dizzy é trem novo No fundo da pirâmide ele tem Limpando Foda Feliz Muito pronto Imprestável Na cabeça Planta aqui Planta aqui Planta aqui Planta Tá com o British É aqui tem Aqui tem Vai plantar Aqui no céu tem Aqui onde eu tô Inimigo não Dá cara 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 não O British vai ganhar Round pra gente Gasta um inimigo Último jogador vivo Que isso Não calmo calmo Joga o Moshpite Joga o Moshpite Corre maninho Sabe que você tá aí O Wingman Não tá nele Não tá nele Não vai Moshpite Não não Caralho Tá nele Vai dar tempo Ganhamos o round É a importância Era ganhar o round É isso Ganhamos ainda Não perdemos a 1 Tinha de sair Pera Então é do British Que falou que era pra ficar no cantinho Deixe que tentem Passar por mim É o seguinte Eu acho que Sabe o que dá pra gente fazer Gente por aqui rapaziada Aqui Olha Se liga Tem que abrir todo mundo junto E o Gecko tem que vir pra plantar na primeira hora Vai Gecko Vai Gecko Eles vão temer Criando cobertura Barreira criada Vários inimigos Não se envolva Vai 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 que planta planta Vai que no chão Vai que no chão Chegando O que é ajudar nós O British só tinha uma obrigação E falhou dela Fala dele Último jogador vivo Tá miado Tá miado Meio Pega a missão Pega a missão Quando é pra ir Tudo Mesmo com vantagem numérica Tudo pode acontecer É que eu segurei costa Mano É que eu segurei costa Eu já levei dois Tá ligado Porque eu sabia que dois Que tava na área Quem entrou nejo Mano deixa com o Gecko Pelo menos plantar E tem que saber plantar Mano essa bomba aí Deixa a coisa pra ir Spike no chão Vou abrir o bomba e caô Calma 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 Ainda não Sem fazer barulho Sem fazer barulho Fazer barulho Eu vou bangar mano O banga nós entramos Deixa eu bangar primeiro Banga e o outro Já faz Gecko já Lá vai clarão Tremando cobertura Cortando a visão Planta spike Esplodindo Volta pro fundo Volta pro fundo Volta pro fundo Fica dando a cara aí Não amigão Parei de erguir Manócle Tentando A gente aqui Jate aqui Reina Tira a cara Tira a cara Que não Tá difusão Tá difusão Um jogador Peguei É uma boa Caralho Manda o bridge desmutar Que eu vou mandar um bridge Pra ele Manda o bridge me desmutar Vai Jack Todo mundo de boa Toma Então vai Manda aí o bridge me desmutar Vai Eu adorei Vai 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 aqui Pega a visão Rapaziada Bora meio Não fiz aquela Peraí Peraí Banga A forma de balança Tá do céu Cadê aqui irmão Me deixou Foi Inimigo no meio Peguei a spike Minha ult Sai 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 Vem não matará Meus aliados Ainda não Eu cheguei Tô na sua cor Cortando a visão Bora virar Bora virar Bora virar Vira 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 mano Tá meio Vem 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 Jogos Três Só não consegue Quando dá 4 segundos Vai ser vencer Vem 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 Tomeado Menos 120 Vai abrir Vem 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 Tá porra Vem Lá ele Que vidas Mais sensível Cara eu tô sem dinheiro pra comprar a van Agora vai ver Bora quebrar essa parede aqui Quem tá de vandal já quebra a parede daqui Assim ó Espero que essa seja animada Ajuda a quebrar a parede da Aqui Criando cobertura Eu tenho banho Vem Lado Criando a visão Barreira Carreira 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 Contigo Marinha Acosta Recarregando Sai Enemigo Calma aí tá lá no fundo Calma o guê Cuidado Encosta aqui Vai tá janelão ou pode Resta um inimigo Tchau Batou Batou Vou fazer um A agora Agora Ninguém der Eu vou pangar duas Eu pongo as duas Espera a segunda Não entra na primeira Que eu vou pangar duas Calma aí Vamos no outro lado A prova de ba... Chegando Alguém que se fez Cortando a visão Cremou O wingman vai plantar spike Não se mete comigo Tomando a visão Vai plantada Vem aqui pra garagem Se tiver com Ajuda aqui mano Me ajuda Vem no bongo Banga aí Rene Vai no tio Vai no tio Vai no tio Vocês Vai que tá clicando Pô Que Pô Tudo bom Ótimo jogador Vivo Tinha que ajudar Eu trocar tiro Com ele Tá ligado Três ali Escondido na garagem Bora meio A Aqui Todo mundo abre junto Vocês vão em meio A Meio A Meio A Eles vão temer Paredes aqui Recarregando Mergulho em trevas Recarregando Vou pangar pra vocês Vai carregando Tem duas aí Tem costa Outro jogador vivo Caraca Tô Tô Batava Vamos batar Hoje é seis Mano Oi Vai lá Vou bangar Vou bangar Chegando Reviando cobertura Tem gente ali Sem cargas Pra dar caca Vai clarão Continuando Confução Limpando Último jogador vivo Mais ilustrado Vitória dos defensores Querida Hei quei 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 queii quei 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 como quei 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 queiticãa